Tem zoom? Tem, mas não vale a pena, é muito ruim o zoom. Aí quando você quiser parar, você pode vir só aqui no pausa, aí depois é mais fácil recomeçar, entendeu? Então tá gravando. Senão ele desarma e tem que armar tudo de novo. Entendi. Aqui também, esse lado já tem o muro, mas aqui era fácil. Não é quando eu era pequena, era tipo ano passado. É. Estou mudando muito rápido, muito. Tchau. Ficou uma loucura esse filme. Vale.